Olá, eu sou a Cristiane, professora de literatura. Vamos falar sobre uma obra que é simplesmente uma das principais obras da literatura brasileira. Se perguntarem a um crítico literário quais são as três principais, ele vai dizer Memórias Póstumas e Pratos Cubas, Grande Sertão Veredas e Os Sertões. Os Sertões é uma obra de 1902, escrita por Euclides da Cunha, vai retratar um acontecimento histórico que aconteceu de fato, foi a Guerra dos Canudos, vai retratar a figura fanática, a figura estranhíssima do Antônio Conselheiro e vai, muito mais do que isso, vai representar um tipo de pensamento típico do século XIX ainda, era o determinismo. O Euclides da Cunha, ele era jornalista no estado de São Paulo, um jornal paulista, e ele foi encarregado de noticiar, escrever sobre a Guerra dos Canudos. Quem não sabe como aconteceu, na própria obra vai ser revelado, haverá um conflito entre o pessoal de Canudos devido a madeira encomendada pelo Antônio Conselheiro, que nunca vai chegar, eles vão entrar em conflito, daí... Só que o problema é o seguinte, pessoal, o que vai gerar essa Guerra de Canudos é muito mais do que uma madeira que foi encomendada e que não chegou. É um preconceito a um tipo de povo que até então era visto como subraça, que é o povo do Sertão. Então, diríamos, tá lá, o eixo Rio-São Paulo, que já é forte no início do século XX, lá no final do século XIX. O que é o Brasil? É São Paulo e Rio de Janeiro. Então, chega no norte, chega Bahia, Bacia de São Francisco e coisa e tal, é um Brasil que é marginal, que ninguém quer saber. Então, chega esse oculto da Cunha, que é um homem das letras, um homem da civilização, um homem culto, e ele vai noticiar justamente um Brasil que não existe, um Brasil que sequer é nomeado, ainda pelo resto Rio-São Paulo. Então, acaba que quando ele vai ser chamado para noticiar, para registrar, lá no 1896, 97, a Guerra de Canudos, ele vai ter uma experiência muito maior do que um fato histórico, porque ele vai perceber que quando ele chega lá e noticia, ele percebe que ele mora em um Brasil específico, que é o Brasil litorâneo. Entretanto, há um Brasil escondido, que é um Brasil do deserto, um Brasil sequo árido. Então, diríamos que antes de qualquer coisa de falar da história, tem que pensar que quando ele vai participar noticiando esse conflito, ele vai noticiar conflito entre dois Brasis, um Brasil civilizado, um Brasil do litoral, que representa os valores de uma elite, e um Brasil que, e também, lembrando, valores republicanos, e um Brasil árido, desértico, inexistente para o litoral. Inclusive, pessoal, vão ser criticados, porque vão acreditar que eles são imperialistas ainda, mas tudo isso eu vou contar ao longo da história. Pois bem, gente, também assim, diríamos que o Cunha não é trouxa, mas também ele representava o pensamento da época. Então, ele vai para esse Brasil árido, com os valores do, inicialmente, com os valores do Brasil litorâneo. Ah, que legal, aqui o Brasil é diferente, vamos fazer um samba. Não era assim, não. Ele vai achar tudo muito estranho, também, esse povo. E ele vai ler esse Brasil árido com os olhos do litorâneo, inicialmente. Tanto, que ele vai começar a escrever essa história, influenciado pelo determinismo de Hipóliteine. Nunca esqueçam, quando se fala em um sertões, geralmente se une esse cara aqui, Hipóliteine, que era um filósofo francês do determinismo, ele diz que o meio, a raça, determina o homem. Ou seja, o homem, ele é condicionado por fatores anteriores a ele. Hoje, bem, se o homem mora no litoral e é de uma família boa, com pouca mistura de sangue, não é mestiço, ele vai ter um comportamento mais coerente. Aqueles que moram em ambientes desérticos, em lugares ruins, normalmente terá a postura ruim. Então, o Cunha vai ler essa guerra, mas muito mais, ele vai ler esse sertão, que para ele é vário, ele é múltiplo, que são os sertões, e influenciado pelo determinismo. Então, gente, vamos lá, para começar a história. Seu filhos da Cunha vai para um ouro do Brasil desértico, árido, ele vai ler esse homem determinado pelo meio, pela raça. Por isso que o livro é dividido em três partes, gente, olha só. Terra, homem e luta. Por quê? Ele vai seguir justamente a lição do Tênin. O homem é filho do meio, do clima, ele é filho da raça, e depois vem a parte histórica. A parte da luta, ela acaba tendo uma consequência disso aqui. Ainda que, ao longo desse processo, que foram quatro anos, né, salvo engano, mas foram quatro, sim, que ele presenciou isso aí, registrou essa guerra, gente, ele percebeu que esse Brasil do sertão é um Brasil muito mais fraco militarmente, de armas, mas muito forte da bravura. Mas ele percebeu a injustiça que está acontecendo, tanto que ele vai se virar justamente contra o litoral, tá, pessoal? O próprio Cristo da Cunha. Mas vamos lá, seguindo, gente, essa linha do Hipólitei, ele vai criar um livro que não se sabe se é um livro de sociologia, se é um livro de biologia, se é um livro de literatura, porque é muita informação. Gente, pra começar, se vocês não têm em casa, vão na livraria e pedem pra... Ah, eu quero olhar os sertões, o livro, é desse tamanho, gente. É um inferno de grande, gigantesco. A metade do livro é outro inferno, porque assim, milhares de páginas, 60 páginas sobre a Terra. Não é um enredo, não é uma historinha. Ele vai investigar com o livro de biologia, com o saber científico, o sertão. Ele vai descrever a caatinga, ele vai descrever o deserto, ele vai descrever a água, ele vai descrever por que que não há água no sertão. Gente, é assim, você tenta... Eu já li o sertão, os sertões, tá, eu sei isso de força várias vezes. Muito difícil você não dormir na primeira leitura. Então, você acaba relendo, né, os professores de português têm que reler essa porcaria aqui. A parte da Terra, que é mais difícil. Aqui, aqui é maravilhoso. Essa parte é muito difícil de ler, porque é descrição botânica, é descrição da flora. Mas por que que eu tô importando essa parte? Porque justamente ele faz uma sinfonia. Uma sinfonia com esses registros. Então, quando você relê pela segunda ou terceira vez essa parte, ela fica mais poética. E eu digo isso por experiência própria. Aí, a segunda parte é uma parte muito bonita, que é sobre o homem sertanejo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas relembro aqui uma frase. O sertanejo antes de tudo um forte. Essa frase veio do Eclis da Cunha, justamente dessa parte chamada o homem, onde ele vai descrever essa raça. Sabe como é que ele vai chamar o sertanejo? De um Hércules Quasímodo. Hércules traço Quasímodo. Gente, que é um paradoxo. Hércules é um personagem mitológico que é filho de Zeus, que é um homem altamente forte. Ele é um herói. Mas ao mesmo tempo ele é o Quasímodo. Quem não lembra, o Quasímodo é o nome do Corcunda de Notre Dame. O nome do Corcunda é Quasímodo. Então, acaba que ao mesmo tempo que ele tem uma força esplendorosa, ele tem um defeito muito forte. Qual é o defeito dele, gente? Apesar de tudo, ele é um forte. Quando eu penso Hércules Quasímodo com, antes de tudo, é um forte, apesar da raça, apesar do clima, ele é um forte. Ele sobreviveu, apesar das condições adversas. Aqui você percebe uma leitura determinista da Hércules da Cunha do sertanejo. Ele é forte apesar de ser Quasímodo. Ou seja, se fosse seguir naturalmente o percurso, ele seria um perdedor. Apesar da origem perdedora, ele é um forte. Então, aqui você existe... É muito paradoxal a maneira como ele leu o sertanejo, pessoal, porque ele sabe que tem essas condições, mas ele é forte pra caramba. E quem vai dizer isso não é somente o Clíndice da Cunha. É a história da Guerra de Canudos, que aí, pessoal, morreu muita gente. Mas que os caras foram guerreiros, foram demais. Pois bem, e aí, no meio da história, vai entrar quem? Essa figura estranhíssima que é o Antônio Conselheiro. Gente, percebam, pensem que em lugares muito áridos, onde não há água, onde comer é difícil, há os delírios. Você sabe, é muito calor, é pouca água, as pessoas deliram. Geralmente, é no deserto, onde acontecem as miragens. Percebem também que em lugares muito desertos, que há o fanatismo religioso. Seja no Brasil ou seja no Oriente, Oriente Médio, né? Esse radicalismo religioso são lugares muito áridos, propícios geralmente às miragens. E a própria religião vira uma miragem em lugares muito áridos. Então, o Antônio Conselheiro, pessoal, ele aparece na história, na história do próprio Brasil, nesse sentido, porque o Antônio Conselheiro, ele era um cara normal, casado, só que ele passa por uma desilusão amorosa e é largado pela esposa. E ele começa a andar pelo deserto, lá na Bahia, próximo à Bahia de São Francisco, na Bacia de São Francisco. E ele começa, nessa região, a ser um andarilho. E, claro, gente, começa a nascer a barba, começa a crescer o cabelo. Ele começa a se vestir como um profeta, lá com aqueles pedaços de pano, né? Pedaços de pano que envolve saco de batata, essas coisas assim. E ele vira, esse homem é uma figura estranha. Que, claro, no deserto, ele começa a acreditar que ele é um escolhido. Ele é um profeta, ele é um missionário e começa a reunir em torno de si vários fiéis. E é justamente numa zona chamada Canudos que ele vai reunir uma série de fiéis, gente. Só que assim, ó, vocês acham que a república recém-inaugurada olha para o sertão? Vocês acham que há política para o sertão? Não, a política brasileira se resumia a Rio, São Paulo e Sul. Pois bem, acaba que o dono conselheiro, ele envolve em torno de si uma figura paterna, uma figura de liderança que não havia nessa região. Porque, gente, sertão, ó, Minas para cima, derra de ninguém. Esse Brasil obsceno, né? Que não pode estar em cena. Pois bem, só que daí acontece o quê? As pessoas acreditam nele, ele também acredita em si mesmo. E acontece o faratismo é sendo complicado, né, gente? Numa região desértica é muito pior. Então, ele vai encomendar uma série de madeira para construir a sua igreja. Mas não chega madeira. E, claro, gente, eles vão, de maneira muito correta, eu acho, vão. Não é correta, mas eles vão, coerentemente, entrar em conflito por causa disso. Então, o governo de Juazeiro, ele vai entrar na situação e vai pedir ajuda lá para o pessoal do Sul, pessoal lá de São Paulo, mas alegando o quê? Alegando que eles são imperialistas. Gente, olha, a palavra imperialista numa república recém-criada, ó, pfff, pfff, pfff. Portugal, que era o rei que desapareceu e coisa e tal. Havia esse estigma sobre o sertão. Então, chegou lá no Rio e São Paulo essa pecha que eles eram imperialistas. Aí começa justamente a luta que, gente, por causa de, porque parece mentira, né? Por causa de madeira, mas por causa de madeira. O problema é que quando chega a notícia para o Sul, vem com a notícia de serem imperialistas. E, claro, gente, desde a Revolução Francesa, se você é contra o regime que está salvando, teoricamente, a população, você é um traidor. Então, os jagunços, os cangaceiros, os homens do sertão vão ser vistos como traidores da república, da respública. E aí, nessa segunda parte, na terceira parte, perdão, é que haverá as quatro expedições para resolver o problema. Gente, a primeira expedição é bem engraçada, porque ela começa com 100 homens, somente 100 homens, liderados pelo Tenente Pires. E nessa expedição, o que acontece? Gente, claro, vocês acham que o sertanejo estava preparado para uma luta? Não estava, não estava preparado. Vocês acham que esse povinho aqui, que vem lá do Sul, vai preparado para a luta? Vai, vai com tudo que, com toda a filharia que tem já no momento. Só que assim, falando sem, nós temos arma, eles são bandos de arruela, a gente vai, vai ser fácil. O problema aqui é o seguinte, pessoal, você pode ter vários armamentos, pode ser o cara, vai para o sertão, cara, você não conhece nada do sertão, é que nem se ir lá para as Arábia para lutar com os caras, não dá. Os caras conhecem a região, eles se escondem, eles sabem a região que pode dar problema de temperatura, que pode dar nausa, eles sabem tudo do sertão. Eles conhecem o clima, eles conhecem a região, ou seja, contra a expedição, não é somente o sertanejo, mas a região em si. Um parênteses, quando vão os americanos lutar lá nos Iraques, inicialmente, o que acontece? Os caras se ferram, por quê? Porque não conhecem a região. A mesma coisa aqui. Aqui, gente, a primeira expedição que acontece, eles perdem do pessoal que não tinha o quê? Tinha o quê? Tinha faca, o armamento era muito diferente. Mesmo assim, primeira expedição, quem vence? Os de Canudos, né? Pois bem, depois vem a segunda expedição, já com 500 homens, liderados pelo Major Febrônio de Brito. O que acontece também? 500 homens, só que é bem interessante, isso, gente, é riquíssimo para ler na história. Eles criam armadilhas, ou seja, nessa expedição aqui, ele vai dividir em dois, né? Em dois grupos. Aí, o sertanejo já sabe o que ele vai fazer. Eles vão encurralar, eles sabem justamente para onde que vai a expedição, então eles encurralam. E acontece que, por menor que seja a quantidade dos sertanejos, eles conhecem o lugar. E, incrivelmente, os 500 homens da segunda expedição também perdem, também, haverá muitas mostras da parte republicana. Aí, pessoal, você começa a ficar com medo. O que que, aí, será que esse povo aí, e bem interessante isso também, pessoal, quase que eu não ia lembrar de falar. Começa uma coisa, será que esse jagunçado aí, esse bando de cangaceiro aí, eles têm algum pacto com o demônio? Será que eles têm alguma... porque começam a acreditar, inclusive, que tem alguma coisa... não pode? Eu tenho tanta arma. E eles vencem mesmo assim. Começa a rolar um medo do sertanejo, uma coisa mais forte do que a guerra em si. Porque, justamente, eu repito, porque esse é o mostro da aula de hoje. É no deserto onde se produz miragens. E os próprios soldados que vêm lutar com eles começam a entrar na doideira por causa disso, gente. Pois bem, aí vem a terceira expedição com o histórico, famoso coronel Moreira César. Diríamos que, dentre os coronéis, os majores, os tenentes que estão na história, o Cristo da Cunha dá mais força para esse, tá? Gente, o que é que conta? 500 homens já não rola, então vamos botar o quê? 1.500, pra ver se rola. Gente, é um absurdo. O que acontece também? A armadilha vai lá, pega, esconde. Eles se vêm no meio de um deserto, sem ter pra onde ir, morrendo de sede. E o próprio Moreira César, o grande coronel, histórico, famoso, gatão, o que acontece com ele? Pessoal, ele morre. Ele morre na Guerra de Canudos. Pois bem. Aí, ferrou, pessoal. Terceira expedição começa a ficar feio para a própria república, porque tudo isso é noticiado no jornal. E começa, não, é uma vergonha, começa a ficar um assunto fora do controle. Gente, o que era apenas isso aqui, madeirinha, era imperialismo, era sem homens. Gente, chega aqui, 1.500 e não rola mais. Então, a última expedição, tem 5.000 homens. Acabou, ferrou. 5.000 homens, aí vai ter o Arthur Oscar, que vai ser um dos líderes também da expedição. Então, aí começa a enfraquecer, porque daí a diferença mesmo de número de soldados, de armamento, daí tudo, tudo que tinha de moderno vem aqui, porque eles começaram a levar a sério os sertaneiros, gente. Só que assim, vocês percebem que eu não falei de um, nenhuma fala dos sertaneiros? Eles não falam durante a obra. Você não escuta os sertaneiros. Você, o vedo é o elano, mas você não entra mesmo na sua psicologia. É a visão dessa gente aqui perante o sertão. Então, aí começa a enfraquecer. Aí, olha só, até fiz questão de lembrar aqui, gente. Olha que loucura. Em 1897, entram 8.000 homens para lutar no sertão. 8.000 homens, gente. Gente, isso aqui mostra que o sertanejo, apesar de tudo, ele é um porte, porque sim, a mesma tecnologia de guerra, isso aqui, vocês acham que era, gente, era o único Brasil para que fazer essa divisão? Era uma guerra civil praticamente, né? Entre os chaves brasileiros, só que houve o quê? 8.000 homens, gente, botaram fogo geral e exterminaram todo mundo. Ou foi uma matança sem precedentes no Brasil. Aí que o foi o clínico da Cunha começa a sacar esse problema todo, gente. Aí ele se sensibiliza e se volta contra o próprio sistema republicano. Tanto que no final do livro, gente, é interessantíssimo. O sertanejo falou uma vez. Quando é que acaba tudo e tem os capturados, as mulheres lutam, as crianças, porque morre todo mundo, porque aí já morreu o Antônio Conselheiro também. As mulheres, as crianças, porque não tem mais ninguém, vai todo mundo lutar. Porque, na verdade, gente, é muito louco isso, porque ninguém sabia quem era quem. Enquanto que os do Sul achavam que eles eram imperialistas e por isso tinham que matar, os sertanejos achavam que eles eram... Vocês sabem que eles não se conheciam, eram da mesma nação, mas não se conheciam. Chega num ponto que nem sabe por que estavam lutando. Chega nesse ponto, pessoal. E no final da obra, um cara fala, um sertanejo vai ser interrogado, um dos líderes que sobraram, e ele fala, e ele fala muito pouco. Ele é monossilábico, gente, justamente para mostrar que esse sertanejo não é esse civilizado. Ele é um homem bruto, selvagem, ele luta, mas não foi lhe dado a fala. Mas será que não é uma crítica do próprio Cláudio da Cunha? Porque a Guerra de Canudos foi a perspectiva do republicano. Em um momento se ouviu o sertanejo e no final da obra, para mim, é muito forte. E o sertanejo, que pela primeira vez ele vai ter um destaque, e quando ele pede para falar, ele fala muito pouco. Porque justamente não houve esse respeito à voz do sertanejo. Então, gente, é um livro muito difícil de ler, porque ele é muito longo. Muito cheio de detalhe. Tem alguns problemas, como falei para vocês, do atípico da época. Sim, ele tinha esse pensamento preconceituoso, determinista. Mas, veja, um tempo ele teve a sensibilidade de ver esse sertanejo lutando com bravura, com um sistema tecnológico muito superior ao dele. E a guerra acaba justamente assim, com o extermínio de um Brasil, com a manutenção de um preconceito. E é um testemunho, diríamos que além de um livro de história, de botânica, é um testemunho justamente do que foi essa virada do século, porque o livro foi publicado em 1902, escrito no século XIX ainda. Vendo que a literatura, apesar de beleza e estética, também pode ser um testemunho histórico. E justamente essa é a grandeza dos sertões. Perfeito? Até a próxima!